Os brasileiros vão terminar 2019 com quase 81 bilhões de reais a mais no bolso. O dinheiro é a soma da liberação do Fundo de Garantia das Cotas do PIS-PASEP e da primeira parcela do 13º dos aposentados. É claro, destino é escolha de cada um, né, Jaqueta? Alguns vão aí guardar, outros pagar contas e quitar dívidas. Mas sempre sobra uma reserva para as compras, ainda mais com as proximidades às festas de final de ano. A primavera mal chegou e quem deu as caras foi o Natal. Dá pra acreditar que já é Natal? Mal chegou a primavera, a gente tá em setembro? Verdade, o tempo tá passando, né? Muito rápido. Minha filha já vai fazer três anos, já tô pegando brinquedo pro dia das crianças e já pro aniversário dela já. Pensando no Natal? Já, Natal, tem Natal, é verdade, dia das crianças, Natal e o aniversário dela, muito rápido. O ano voou. Voou, em abril foi o aniversário do meu filho, setembro foi da minha sobrinha, já é dia das crianças e o dinheiro tá indo embora. Já tem pisca-pisca, tudo quanto é tipo de enfeite. Quem gosta de pesquisar bem e economizar, a hora de comprar é agora. Já? Já, porque senão depois fica mais caro. E aproveita que não tem muita gente também nas lojas. Fica mais vazio a rua, porque essa rua aqui, no final do ano, não dá nem pra pastura, né? Aí, daqui a pouco, começa aí os décimo terceiro, então a gente já quer ficar livre das compras. Os comerciantes da rua mais famosa do país já prepararam o estoque para as vendas do final de ano. Olha, já tudo muito bem preparado, as expectativas são excelentes, o movimento tá dentro do que nós esperávamos. Os estoques super bem abastecidos, loja cheia, prateleiras também cheia, então eu acho que vai atender as nossas expectativas, sim. No ano passado, as vendas superaram as expectativas dos comerciantes. Para muitos, foi o melhor Natal dos últimos cinco anos. E o setor está otimista que este final de ano seja ainda melhor. A maioria dos comerciantes acredita na recuperação econômica do país. Até com a chegada dessa iniciativa que o governo, no caso, fez em liberar um determinado valor de FGTS para o povo de uma forma geral, tudo isso daí é uma grande verba que vai ser injetada no mercado. E a gente pretende, no caso, por que não, ficar com uma fatia desse bolo, né? Então, estamos trabalhando bem para que isso aconteça. Mas antes tem o 12 de outubro, dia das crianças, uma das datas mais esperadas pelo comércio. E está no quarto lugar do ranking de vendas depois do Natal, dia das mães e Black Friday. Na verdade, a minha filha, ela revende, né? Então, a gente tem uma boa venda de brinquedos. E aqui é o lugar mais indicado, realmente. Então, é uma data esperada aí por vocês? Sim, com certeza. Deve bombar as vendas. Estão otimistas? Com certeza. A Black Friday acontece no final de novembro. Mas, para garantir promoções verdadeiras, o consumidor tem que ficar de olho nos preços desde já. O Brasil, ele já é o décimo país em utilização de meios eletrônicos para pesquisa de preço e para compras na internet. E eu diria para que todos os consumidores passem a utilizar, a seu favor, as pesquisas antes de preços. E parece que a tendência começou a mudar. Uma pesquisa revelou que este ano as pessoas deverão comprar mais nas lojas do que pela internet. As compras na rede estão causando alguns problemas para o consumidor. E tem a tradição, que ainda não foi rompida. Mas eu prefiro ainda pegar, ver o troco, ver o dinheiro. Gosta de vir pessoalmente? Pessoalmente, isso é. A Esther veio do Amazonas para conhecer a 25 de março em São Paulo e pesquisar os preços. E ela está certíssima. Para não se enrolar com as dívidas, tem que ter planejamento. Mas eu diria que já planeje para 2020. Tem que começar já, pensando já no próximo ano, porque muitos dos gastos que vão ser feitos agora, começando pelas crianças, depois o Black Friday, depois o Natal, vão cair ainda o ano que vem para pagar. E o ano que vem você sabe que no início do ano sempre tem outros impostos que aparecem, PVA, IPTU. Então já planeje já e já pense em 2020 já. Planejando já você vai ter menos problemas, com certeza absoluta, com o dinheiro. Planejando já o dinheiro.